Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada do novo vídeo de hoje, vou comentar algumas paradas super interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar do pacote da skin da Banana Robô. No vídeo de ontem, eu comentei que o pacote ia ser lançado super em breve. Pois bem, hoje ele já foi lançado e você já pode comprar na loja por 46 reais. E no pacote, tem a skin da Banana Robô, que se chama Embananado 3000, o seu gesto e desafios que você pode pegar no total 1500 V-Bucks. E mano, uma parada bem interessante, é que eles fizeram um trailer exclusivo para o lançamento do pacote, isso mesmo. Eu não estou lembrado agora de um pacote, que teve um trailer feito pela Epic Games, ou seja, digamos que foi uma skin especial criada pela Epic. Então olha só esse trailer, eu achei muito bacana, conferem só. Como deu pra notar, o trailer eu achei muito bem feito, gostei muito mesmo. Principalmente porque eles colocaram uma referência clara, uma cena do filme do Homem de Ferro. Eu achei bem bacana essa jogada inteligente por parte da Epic Games. Comente aí se você gostou desse trailer também ou não. Enfim, outro assunto que tem a ver com skins, é a respeito da nova promoção da Samsung. Hoje começou oficialmente a promoção da skin da Glow, a skin da Brilho, que você consegue de graça aí na sua conta do Fortnite. Mas hoje também se encerrou a promoção do Iconic. Ou seja, se no futuro você comprar o aparelho do Iconic, você não consegue mais a skin na sua conta, agora você consegue a skin da Brilho. Mas a skin da Brilho, ela está inclusa em muitos aparelhos que fazem parte da promoção. Olhem só os aparelhos inclusos nessa promoção. O Samsung Galaxy Note 10, o Note 10 Plus, o Note 10 Plus 5G, o S10e, o S10, o S10 Plus, o S10 5G, o Note 9, o S9, o S9 Plus, o Note 8, S8, S8 Plus, S8 Active, S7, S7 Edge, S7 Active, Tab S6, Tab S4, Tab S3, Tab S3 Wi-Fi, A9, o A70, A80 e A90. Tive que até dar uma pausa aqui, né, pra respirar, porque são muitos aparelhos que estão inclusos nessa promoção. Então se você tem algum deles, você já pode estar baixando o Fortnite aí na Samsung Store, né, no seu celular, que você consegue pegar a skin da Brilho de Graça lá na loja do jogo. Só que um detalhe bem interessante é que você também consegue presentear um amigo seu com a skin, tá? Então se você não gostou dela e você tem o aparelho, você pode dar pro amigo seu também se você quiser. E além da skin lendária, você também ganha o seu gesto que é embutido na skin, ou seja, você só pode usar o gesto com a skin, ok? Só que, manos, um detalhe, eu sei que muita gente vai perguntar, você só consegue pegar a skin uma vez. Você não consegue pegar a skin na sua conta e depois presentear pro amigo seu, tá ligado? Pegou a skin na sua conta, você não tem mais opção para presentear ao amigo, beleza? E, bom, manos, agora trocando de assunto, eu quero falar sobre o novo pacote que, pelo jeito, já foi lançado aí no Xbox. Na verdade, é um bundle, né, que você compra junto com o próprio console. Assim como, por exemplo, a skin do Vertex lançada há um tempo atrás, tá ligado? Então você compra o próprio Xbox One S e, junto com o console, já vem o bundle aí no Fortnite Battle Royale, que inclui a skin lendária do Rogue Spider Knight, uma skin que já tem no jogo, só que é um pouco diferente. E, além disso, também o seu escudo, que é bem bacana. E você também ganha desafios para desbloquear no novo estilo da skin, uma cor diferente e também 2.000 V-Bucks. Mas, como eu disse, é um bundle incluso já no console, ou seja, você tem que comprar o novo console Xbox One S para ter esses itens aí de graça no Fortnite Battle Royale, ok? E eu achei a skin bem da hora, só que uma pena que eles colocam sempre nesses bundos, os skins já existentes no jogo. Eles só mudam a cor, tá ligado? A mesma coisa que aconteceu com a skin do Vertex, que eles colocaram, né, a cor roxa aí no bundle anterior. Então eu acho que seria bacana eles colocarem uns bundos no futuro, né, com skins diferenciadas. Acho que seria mais interessante, né, mesmo assim, é um bundle bacana também lançado agora aí no Fortnite. E, manos, hoje também se encerra a segunda votação da loja de itens. Então, hoje à noite, entrei na loja para ver qual dessas três skins já ganhou a votação e vai ser lançada aí no Fortnite Battle Royale. Então, se você gostou de alguma das skins, já fique ligado na loja hoje à noite. E um detalhe bem interessante é que hoje eles lançaram os desafios Zona de Guerra, o que eu achei super estranho, já que ontem, né, eles colocaram no site da Epic que os desafios seriam lançados amanhã, mas eles são meio precoces e lançaram logo hoje de manhã. E os desafios são os seguintes. O primeiro é para você jogar partidas do modo Zona de Guerra, 5 partidas, assim você ganha um spray gratuito. O segundo, para você eliminar oponentes nesse modo 10 oponentes, você ganha uma mochila de graça bem bacana. O terceiro, causar dano com Riff de Assalto nesse modo, 1000 de dano, você ganha 500 de experiência. O quarto, causar 1000 de dano com Espingardas, 500 de experiência também. O quinto, ganhar vida ou aplicar escudo em uma Zona de Guerra, 500 no total, assim você ganha 500 de experiência também. E o último desafio que você também ganha, 500 de experiência, é para você construir estruturas no modo Zona de Guerra, 250 no total. E completando todos os 6 desafios, você ganha uma mochila, né, que no caso é o Skate Zona de Guerra bem bacana, aí de graça na conta. E lembrando que os desafios duram 9 dias, então você tem um certo tempo, né, para resolvê-los. Não precisa ter tanta pressa assim, afinal, são desafios bem de boas que você não terá dificuldade em completá-los. Agora, rapaziada, eu quero falar uma dica que parece ser muito, muito interessante. Olhem só esse vídeo, foi publicado no Reddit pelo usuário chamado Positive Unit. No vídeo ele mostra uma tática, usando a granada de onda de choque, mais a bolha de proteção, que você consegue se impulsar com a granada usando a bolha em você mesmo, exatamente. Parece uma tática muito boa, né, principalmente se falando em partidas competitivas quando no final delas. Sempre tem aquela galera, né, atirando muito em você, Então, usando essa tática, você consegue rotacionar rápido, sem tomar dano por conta da bolha de proteção. Olhem só esse vídeo aí. Como deu para ver, essa tática parece muito boa. Só que corrigindo o que eu falei antes, na verdade, você não coloca a bolha de proteção em você mesmo. O personagem voa junto com a bolha, né, por conta da granada de impulsão. Na primeira tentativa, o personagem cai um pouco depois que a bolha, mesmo assim foi super útil porque logo que ele pousou já estava protegido pela bolha de proteção. Mas na segunda tentativa, o trajeto da bolha e do personagem foi o mesmo. Eles voaram juntos, um colado no outro, tá ligado? Então, mesmo no ar, o personagem estava protegido pela bolha de proteção. Então, achei uma dica super da hora para mostrar para vocês nesse vídeo. Com certeza, uma parada que muita gente não sabia pode colocar em prática aí numa partida, quem sabe. E bom, agora eu quero comentar sobre o evento final dessa temporada. Eu já comentei no canal que o modo, né, por tempo limitado que vai ser durante o evento, vai se chamar O Fim. E a descrição desse modo já foi vazada. E olhem só que descrição interessante. Ela diz o seguinte, E vai causar, quem sabe, uma destruição no mapa. Como eu já falei em alguns vídeos no canal, uma das teorias mais comentadas, é que uma vai ter um novo mapa do jogo na próxima temporada. Então, quem sabe o mapa dessa Season vai ser totalmente destruído durante o evento ao vivo. E não é só isso. Recentemente foi encontrado dentro dos arquivos, texturas, né, desenvolvimento de um novo mapa do jogo. Isso mesmo. Olhem só o que foi encontrado aí pelos leakers. É, somente uma pequena parte do mapa foi encontrada. Muita gente tá comentando que, na verdade, é a Ilha do Lobby, ou é o mapa, né, do modo lançado agora, a combinação. Mas não é nenhum deles, tá? É o mapa que ainda não foi utilizado dentro do jogo. Ele está sendo desenvolvido. Mas é claro, por enquanto nada confirmado, não quer dizer que, de fato, esse mapa, né, essa pequena parte do mapa vazada, pode ser o mapa da próxima temporada. Mesmo assim, eu queria mostrar pra vocês, porque, quem sabe, mesmo na próxima temporada vai ter um novo mapa. Então, eu quero saber a história de vocês a respeito disso, né, o que você acha que vai ter no novo mapa, se, de fato, ele ser lançado aí na Season 11 do Fortnite. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu esperei no vídeo de hoje é só lembrando a vocês que hoje começou o dobro de experiência que vai até segunda-feira. Olhem só. Logo agora para conseguir XP em dobro e aumentar o seu passe de batalha. O fim de semana com o dobro de experiência está em vigor até segunda-feira, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, e às 14 horas, no horário de Lisboa, lá em Portugal. Então, se você está com muita vontade de pegar nível 100 nessa temporada, ou o passe ao passe mais rápido, esse final de semana, com certeza, vai ajudar bastante você dar um upgrade aí na sua conta, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou do trailer da Skin da Banana anunciado hoje, e se você gostou da referência que eles colocaram do Homem de Ferro no trailer. E também se você acredita que, de fato, o mapa vazado pode ser, digamos, a base do mapa da próxima temporada, já que uma das teorias mais comentadas pela comunidade é que na próxima temporada vai ter um novo mapa do jogo, então quero saber as opiniões de vocês a respeito disso também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque me ajuda demais, e, é claro, né, mande para seus amigos que adoram saber das novidades, e para todos eles deixarem nos comentários as opiniões também. Então é isso, manda aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!